o que que foi do maria nada esse bonézinho aí ai meu boné do chá do site tá esqueci como que é shape inexplicável.com.br cupomarcelli dá 10 por 100 é a do qual que é aquele morenão que tava de drag um tempo atrás morenão alto que a gente foi no show o que que é o que que é o que que é o que 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 você foi fazendo a quebrada aí com ó não sabia que você conhecia o cara lá não mano bruxa é de onde você conhece ele poxa da vida chegou apavorando a casa aí nossa ele é muito louco né falou que ia chamar as papas idéias porque tava uma bagunça ali né ele tem esse jeito dele mas ele ele é bonzinho é só a gente tem que assustar você conhece ele da onde? da vida tô sabendo hein você acha que só você ele acha que só ele né filho tanto de mc amigo seu que manda direct dá até medo direct pra que? pra mim fazendo? fazendo você tá uma gatinha hoje hein obrigada comeu um japa na onde? hã? na onde vai comer um japa? é o que me convidam você pergunta é o que que me convidaram? ah não dá um jets aí? vamos dar um jets e deu certo? deu certo a negociação só que ele foi mó pilantra ele falou que você já deixou do dinheiro com ele que história é essa? não e que aguentou falou que eu tinha meio de marido ainda é da mãe depois vou falar com ele mas é que foi fazer bronze ou com ela? não fui fazer o cabelo vai estar bronze? vou fazer bronze agora vamos lá pai? bora eu lembro que eu fiz pequenininho de pita você nunca viu uma moto dessa? como que eu nunca vi meu filho? se eu fui com você vai comigo na onde? nossa é pré treino isso já não tem mais cérebro mas aí gostou dessa roupa? oh quer trocar? ah vou combinar mais o preto com a minha roupa não gostou? dá dá eu não curto muito não eu tenho medo mas se é o seu sonho eu super apoio né? eu mostro pro canal né? não é, já tem 10 aqui não mas nós é do rodo também né? ah vocês é febre você fala? fala quem faz mais sou eu filho quem desenrola mesmo né será? segura aí olha o capacete olha o capacete o capacete é zica bonito né? a pessoa compra a moto que não sabe e não tem a perna pra subir ela é alta você pesado né? tu consegue subir? tá louco, eu tenho duas motos e as duas que são as menores, as mais baixas né? bis né? eu vou deixar ela só o cano velho pra não perder uma tem que ter barulho né pai? nossa sério é a mesma coisa né? ele compra uma coisa bonita já ele quer cagar tudo olha o barulho mais aqui olha o capacete pra nós ali mas tem que ver o que? gostou do barulho? o que? gostou do barulho? ficou bonito? ficou bonito caro 500 reais aqui gaste e adesivo depois eu brinco com você você não sabe porque parece criança tá bonito hoje o Ceará venceu? o Ceará venceu tá afogado tá afogado eu quero ir ao banheiro tá apertado né? tô tá assim é que é pra outra coisa que ele vai cair comigo nisso daqui pelo amor de Deus ele não sai limpe não tá bom? sai limpe não sai limpe não sai limpe não sai da grau? sai da grau pra lá sai louco e aí como foi velho fica alta né? cuidado toma aí não tem problema Ceará Cuidado cuidado Minha nossa tá pro meu irmão fala pra galera o que você achou? primeiras impressões a moto é mais confortável pra andar na garupa mas ela é a mesma potência? não né? ela é 800 ela é mais forte não é? não mas ela é 3 cilindros só ah tá gostei mais de andar aqui na garupa nela é mais confortável é mais confortável mas você é meio braço não é não no Ceará nossa é muito ruim meu qual você prefere menor? essa ou a Hornet? essa essa aqui? é bonita né não? é então é isso galera rolezinho de Tiger com a Ace tem uma parcela nisso aí Phil é mas depois eu te pago não porque aí eu posso eu escolho quem sobe na garupa ou não ah tem isso? é porque eu tenho uma parcela não tem o Ceará tem e o abdômen pai o Ceará venceu Phil tá com o abdômen aí? o abdômen tá trancado né pão nossa que lindo tá trancado não tá seco hein Vendo tá seco pão dá mais um volume no shake agora pra reta final né você preferece ou a XJ? a XJ? a XJ tá por causa do Renato Garcia né? você conhece o Renato Garcia? eu ele falou que você prefere a Tiger agora já tá a Tiger e a Roger ah sim é mesmo tá certo ah eu queria ser alto oi? eu queria ser alto olha pra cá aí ó foto de capa já ó olha que eu vou tirar uma foto pra eu mandar pra mim eu quero tomar água tá bonita a terceira vez que eu te elogi no vídeo é é é saudade? talvez você falou pra galera que você é problema você é bem apelida de B.O. B.O. bonita e gostosa Você viu as mostagens que a galera faz no Instagram do João do Janeiro? Você é bruxo E você reposta isso, comenta Eu comento Bora comer e bora sair ali Eu não vou fazer uma parceria na roupa Depois de ter dado um rolê de moto, bora comer, né? Deixa eu comer o seu Na conta sua? Eu vou pagar o meu e você paga o seu Ah, pensei que você ia pagar o meu Você não tá mais merecendo Não tô Você roubou minha comida, brother Feliz, eu pedi hot roll, caro pra caralho E você enfiou dois na boca Um Dois Um só Madra, mano Tá mostrando no celular? Mano, eu tava vendo aqui o celular aqui de boa, mano No bar, não Sabe, meu, no Podre, gordo Mostrou, filho Tomara que vai ter com a sua barriga Tudo 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 pro seu Sua pelanca Tudo pro seu braço Pro ar de braço Do tchauzinho Que vocês transformam em tudo em rugas O hot roll não vai fazer isso Ah, mas o amaldiçoado vai Vou jogar o frio em vocês também Põe a senha Ganhei um lanche ainda, hein? Que lanche? Não É um temaki Um lanche Um lanche A vida tá boa, hein? Tá gostosa Tudo direitinho Dia do lixo Não, refeição do lixo, né? Nossa, nosso almoço Quer dizer que foi os dois que desenrolaram essa moto Tô vindo aqui, certo? Tô vindo aqui já pra pedir sua autorização Pra nós passar um mês aqui pra pôr a regra da higiene total Lavou, sujou, levantou da cama, dobrou coberta, certo? Você vai estar na cobrança disso aí? Tá ligado Deixando na postura disciplina aí da casa aí, certo? E curtiu os vídeos ali, cara? Você saiu, mano? Você é louco? Pesadão Uma satisfação mesmo, de verdade Vim entregar uma moto pra fazer um vale Que era a moto do meu amigo ali, certo? Que eu vi ela procurando Ganhei R$400 nessa venda Do nada eu fui ver ela pra você, a moto E tá ligado Fala pra galera do seu canal aí Como que é? Meu canal aí, rapaziada É o Bronx Oficial, certo? Segue nós lá Tamo juntão naquele pique Nós mandamos várias visões do dia a dia E passa um ponto de vista pra você repetir E pensar na vida E olha aqui Você mora aqui na quebrada, mano? Mora aqui na Cangariba Cachar d'água, pô, do lado, vizinho Ele não respira Ele não respira? Por quê? Cocô de rato de menino Pé de barata de sol Traga a criança que quiser Até pra caminhada Coloca o bote no pé E aí? Eu tenho que ficar aqui Eu tenho que ficar aqui quanto tempo? O que você quiser Vamos botar uma morte aí, pai Vamos deixar a rapaziada Deixar nos comentários aí O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí o Bronx na casa Na disciplina? Na disciplina da casa Eu pulo 5, 6 horas da manhã da cama Tá ligado? Na hora que o passarinho faz piu Já tô aqui Vai escovar o dente Faz a fila Oi A gente já tem que escovar o dente Tomar banho de manhã Mas primeiro tem que dobrar a coberta Porque cama arrumada Vida arrumada Cama bagunçada Vida torta Caraca, é uma boa disciplina, hein, pai? Tá ligado, hein? Vai botar a ordem, então? Só você assinar aí embaixo O que você acha, ó Tô do apoio do mundo aí, o Bronx aí Vai vira encheipada E aí, imagina encheipada Não, não, não Vem que você é só desigualdade Sim, dieta Trango, barata doce Imagina Imagina Só imaginando Diz que sabe cozinhar, fazer feijoada aí Todo mundo Eu tiro todo mundo da dieta É dieta, né, hein? É dieta Tiro todo mundo da dieta aqui Rápido, filho Só eu fazer ali, ó Arroz, carreteiro, feijãozinho Caralho Um bife é cebolado Eu quero ver você não passar Ele mesmo vacina aí embaixo Fala, mano Hoje tá liberado na casa, hein Fica à vontade Quero ver o que vai dar isso Então é isso, galera Tomamos na casa maromba Tomamos Tomamos um frutate Mas tô fora da dieta Por enquanto Logo menos Toma de volta Os caras detonaram as pizzas de ontem Olha lá, já tô brigando aí Aí, o Marcelo falou que não ia na casa maromba Já tá aí, ó E aí, pai? O Lele respondeu, mano? Ah, velho Caramba, tô... Tinha o que falar Nós vai explodir, pai Vai junto E o moleque é da hora Eu sou fã dele, pai Comprou uma Tiger por causa dele Eu sou fã dele também, mas Você é louco Depois disso aqui, ó Mano, nem sei o que eu vou falar, mano A primeira ficou mais foda A melodia eu me identifiquei mais, tá ligado? As quebradas que você dava na melodia Ficou fora Gente, irmão, vou escutar aqui Com mais atenção de novo, tá ligado? Escutei já três vezes ela Achei ela foda A melodia dela é muito marcante, tá ligado? Mas pra mim a letra é isso, mano A letra é isso Escutei três vezes, tá ligado? Uma eu brisei na melodia E as duas eu vi... Rapaziada, você que não acompanha Esse é o MC LiliJP Criador da Tiger Preta Parceiro nosso Aí vamos meter macho no clipão Sabe quanto é alguma dele, pai? Duas? Dizem, toquei a Tiger Preta 2 Escape E o robôzão é tipo inovação demais Será que eu já me troco ele, pai? Já estamos... Já tem o nome da música qualquer Tiger Zero, pai Tiger Zero, tá? Família, quero agradecer primeiramente a Deus Vocês são foda, mano Vocês, vocês demais O Toguro pelo que ele tá fazendo por mim, pai Te amo Fizemos a ponte, tá? Te amo e é de coração Você sabe que é de coração Que é pureza, não é falsidade Não é em troca de nada Família, vocês foram o fundamental No que tá acontecendo agora na minha vida O que vai acontecer O Toguro... Tá me arrepiando meu pé, viado Imagina nós lendo no clipão, puxando, pai Família, vai vir música Pode aguardar que a meta foi cumprida Vai vir música MC DN, MC LiliJP MC LiliJP, MC DN Eu quero lá no meio da música É Toguro Brota com a mão Vai vir, pai Caraca, que sorriso é esse, viado Muito feliz, viado Não dá Não dá Muito feliz, família Muito feliz Mano, não sei Eu tava falando com ele tremendo Falei na hora que ele falou Gostei da música Falei mentira, viado Que você gostou, irmão Ele, irmão A música é isso, moleque Pai, ó Você sabe com a brisa, pai Não dá nem tempo dele pensar, mano Não dá Já falou Brota no DJ Mano, e sabe o que eu achei, pai? Diferencial de tudo Sabe o que eu achei? Posso falar? Vou falar pra vocês, família O moleque Pra ele tá Ele, mano Vamos ser sinceros Ele é o moleque do momento Tá estourado Pra ele ter a humildade que ele teve De me atender De falar comigo Tá ligado? De me tratar da forma que ele me tratou É pra poucos, família E isso, eu tô absorvendo pra mim Pra mim fazer o que ele tá fazendo por mim Pra uma pessoa um dia Tá ligado? Então eu só absorvo coisas boas É o que eu falo Deu a voz, ele ouviu Mandou o ar Seguinte, rapazes Vai lá no direct dele Fala, mano Positividade É pra lá, mano Positividade Positividade Vamos mandar positividade pra ele lá Positividade Vai lá E agradece ele, família Muito também Por ele ter escutado vocês Pela oportunidade que ele tá dando pra nós, né, pai? Então agradece de verdade Só que nós vamos cobrar ele, pai Ele tá treinando Vamos meter ele no shape agora É, pai, é Agora tem que meter o treinão com nós também, hein, pai É, vamos que vamos, hein Vamos que vamos Tô feliz pra caramba Tudo acontecendo Na vida de todo mundo E só progresso, mano Fazer, tá gravando, sei lá, o que é aqui É nóis Tamo junto